Eu sei que você está me indo embora Eu nunca vou te ver de novo O que restou foram lembranças Amor de sonhado Amor de sonhado Lapso temporal Vestência da eternidade Destino paralelo Matrix da ilusão Mãos estendidas Dimensão do universo Não consigo expressar as minhas breves lembranças Amorada feliz Habita em meu coração Amor de sonhado Amor de sonhado Amor de sonhado Amor de sonhado Bombergas fazem minha alma voar Acelera meu coração Que dispersa as poeiras do deserto Um sinal guia minha alma E expressa todo o meu amor Amor de sonhado 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 Am São estrelas que brilham Como lágrimas do nosso amor Eu amo você, eu amo você Amor de sonhador, amor de sonhador Eu amo você, eu amo você Amor de sonhador, amor de sonhador Amor de sonhador, amor de sonhador